Boa tarde, pessoal! E hoje nós temos muito trabalho pela frente. Enquanto o meu filho está lá moendo o carvão, que nós vamos aproveitar para preparar o substrato e plantar as mudinhas, fazer berçário também. Eu estava sem substrato, o substrato chegou. Depois de eu ter cuidado direitinho, passando o enxofre para terminar com os ácaros, nós tentamos fazer também algumas gambiarras aqui para triturar esse carvão, porque está uma coisa difícil de fazer isso. E meu filho tentou usar a furadeira, colocando uma lâmina para triturar, mas eu acho que o mais eficiente ainda está sendo este. Apesar de que... Olha só a corzinha dele. Né, Ale? Fala aí, oi para o pessoal. Hoje fala o quê? Eu estou preto, sujo de carvão? É, sujinho de carvão. Mas está fazendo efeito, quer ver? Está dando resultado, resultado não. Está quebrando direitinho. Eu gosto de misturar o carvão no substrato. Cadê o balde branco dos que já foram? Ah, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Olha só. Ficou bem fininho, usando aquele processo, né? Com a enxada. Olha só. Que ótimo que está. Está cansado, Lê? Não. Que bom. O que eu falei para vocês, né? Olha o tamanho do saco de substrato. 20 quilos. Que legal, né? Comprei também um pouquinho de mucinhoca. Esterto de gado. Vou usar o carvão. Também já tenho lá em cima... Apesar que eu não uso uma suculenta, né? Mas as outras plantinhas, as cascas de ovos, depois que nós usamos os ovos, eu pego e lavo, deixo secar no sol e entre tudo no liquidificador. Fica um pozinho. Ótima fonte de cálcio, né? Também para as nossas plantinhas. Bom, daqui a pouco a Lê termina. Que eu pedi o favor dele fazer isso com o saco de carvão todinho. Né, Lê? Vai ter força? Vai conseguir? Que bom. Bom, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like. Se inscrevam no canal. Assim vocês me ajudam. Muito obrigada.